Ele estava tão afim de jogo que foi logo marcando, só que a arbitragem anulou o gol de Dudu Cearense. Eu só empurrei a bola, mas eu não vi o impedimento, infelizmente. Mas o volante continuou aparecendo para o jogo, nesse lance viu Anselmo bater cruzado, confiou na sua defesa no bom ataque de Rodriguinho. E deve ter aplaudido a bela defesa do goleiro Dida, goleirão do Icaza que não tinha muitos motivos para comemorar. Um pouco difícil, né? A gente está encontrando um pouco de dificuldade para estar com a bola, mas vamos ver no segundo tempo aí o professor vai falar no intervalo e vamos tentar buscar o primeiro gol. Começo de segundo tempo e Dudu Cearense aparece na área para deixar Daniel Sobralense, em fase de artilheiro, à vontade para fazer um a zero. Nosso meio de campo são jogadores com muita qualidade, que criam muito e a gente ali na frente, graças a Deus, estamos dando as opções para que a gente possa finalizar em gol. Então, hora de caprichar. Primeiro combinar algo com o Correia, tipo, olha, levanta na medida que eu guardo. Não deu outra. Com o gol, que dessa vez foi validado, Dudu Cearense coroou mais uma grande atuação. O Dudu, desde a pré-temporada, que eu estou deixando bem claro, e ele também nas entrevistas, que ele queria um 2016 muito melhor que um 2015, né? E trabalhou muito, se preparou muito na pré-temporada, iniciada no dia 14 de dezembro, para no 2016 realmente mostrar para o torcedor do Fortaleza que tem muita condição de vestir a camisa do tricolor, né? O Icaza parecia entregue. Na melhor chance do Verdão, Cabixi deu uma de zagueiro e uma possível reação ficou ainda mais difícil. O problema foi que nós já vinha com desfalques, né? E para esse jogo, no comecinho do primeiro tempo, o Góis acabou sentindo ali, já complicou. No intervalo, o Alex também acabou sentindo também, não sei o que está acontecendo. Para fechar a conta, Dudu Cearense só acompanhou o cruzamento de Everton e o gol de Anselmo. Vitória tricolor, liderança e uma história de superação para ser contada. Ele nem estava nos planos. Pediu uma chance, ganhou a oportunidade com gols, passes e boas atuações. Dudu Cearense está cavando seu lugarzinho no time. Cara, eu sou isso aí. Independente de estar jogando ou não, eu aprendi isso muito lá fora, tem que ser profissional. Eu tenho um código de honra com o meu trabalho, independente de estar jogando ou não, com opção ou não. Então, hoje eu posso mostrar porque tem oportunidade. Então, quando o profissional tem oportunidade, é bom mostrar e, claro, quem ganha é o Fortaleza. O Cearense Dudu é um dos muitos exemplos das voltas que o mundo dá.